Olá a vocês, sejam muito bem-vindos ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho. Passada rápida para avisar vocês para que ninguém perca a atualização que saiu do mapa EA normal 4.6, que saiu agora à tarde. Os novos links de download estão lá no vídeo de download do mapa EA, que foi publicado na sexta-feira passada. Se você está perdido, dá uma olhada aqui no descritivo do vídeo, que tem o link da playlist EA Downloads, clica lá e vá no vídeo de download do mapa EA normal 4.6. Bom, vocês estão olhando para o meu FH aqui, mas na verdade o que eu quero mostrar é o seguinte, estamos na cidade de Itaboraí, você vai me perguntar o que mudou o restanho, o que mudou nas redes sociais e aqui no próprio canal eu já publiquei o que mudou. Mas eu vou dar uma passada geral, basicamente foi a adição da Rodoflex na cidade de Itaboraí, a correção dos pedágios, então esse pedágio foi substituído e este pedágio aqui foi substituído por pedágios que agora estão funcionando normalmente. Teve algumas correções na cidade de São Paulo, principalmente na empresa TLB e a barreira invisível que estava acontecendo aqui, tinha uma barreira invisível foi corrigida. Além disso, tinha umas árvores voando na cidade de Paraná, eu corrigi, e na cidade de Rondonópolis a sede da Comando Diesel foi adicionada. Está aqui a Comando Diesel na periferia da cidade de Rondonópolis, show de bola. E tem mais outras correções também, tinha um bug de uma cerca na cidade de Rio Casca, foi corrigido. Mas se quiser mais detalhes, o log foi publicado aqui na aba da comunidade do nosso canal, beleza? É fundamental que você baixe a base, você vai ter que baixar de novo a base e o arquivo mapa, tem que baixar os dois. Ah, mas o restante eu já tinha baixado. Baixa de novo, filho. É assim mesmo. Melhor o mapa atualizado do que o mapa abandonado jogar das traças, não é verdade? Então, foi uma sequência de atualizações e espero que esta daqui seja a última. Ao menos que aconteça alguma coisa muito grave, mas eu espero que seja a última. E o EA Truck e o EA Bus já virão com essas correções já certinho. Combinados então, moçada? Então, não se esqueçam, divulguem para os seus amigos esse vídeo falando, oh, não esquece de baixar a versão nova do mapa. Muita gente vem, baixa o mapa uma vez e depois não volta mais no canal, não fica sabendo das novidades. Então, comuniquem os seus amigos, compartilhem esse vídeo nos grupos, nas redes sociais, para que todo mundo que já baixou, volte novamente e baixar a versão nova. Porque senão ele pode se deparar com alguns bugzinhos que já foram corrigidos e a pessoa vai falar, poxa vida, tá bugado. Não, mas aí é que tá. Tem que baixar a atualização. Nossa, que pancada ali. Tem que baixar a atualização para jogar direitinho e ficar gabarito. Fechado, senhores? Então, eu vou seguir em viagem aqui. Como é o FH do EAA. 700 cavalos, coisa linda, hein? Esse tanque aqui é da Schwarzmüller, moçada. É o packzinho. Então, se você tem a DLC, você pode ter os reboques disponíveis no mapa A. Eu tô no mapa A só com os mods do EAA, moçada. Sem mod extra nenhum. Muito bom, hein? Muito bom esse... Esses reboques da Schwarzmüller. Combinados, então? Então tá bom, não se esqueçam. Então, compartilhem nas redes sociais. Que as pessoas... Elas baixem a atualização para não ficar com versão antiga de mapa, tá bom? Não se esqueçam, então, nessa sexta-feira, 18h15, lançamento do EaBus. Teremos atualização, como eu já anunciei aqui no canal, atualização das skins do Bus, do VistaBus. Deixa o meu abraço lá para o Bus rodoviário. E também o Caio Giro, um ônibus novo, que entra agora. E também tô finalizando os testes de um outro ônibus novo, que eu trago a informação para vocês. Fechado? Combinado? Mais que combinado? Então, vou deixando aquele meu abraço para vocês. Eu fui. Tchau. Tchau.